Aí galera, gravou o finalzinho de mais uma partida aqui ó, Operation Looker, tô com uma squad boa. Nossa, você tá ficando louco, velho. Toda hora, a hora da notificação. Gente, tal cara tá jogando Apex, tal cara tá jogando Apex. Ah, dá licença. Nossa, eu joguei esse Apex, achei muito podre, velho. Ó, os cara vai tentar invadir aqui ó, os cara vai tentar invadir a escadona aqui ó. Aí, segura a escada aí, segura a escada. Tô segurando, tô segurando, vão descer a escada, já desceram, tão desceram. Levaram eu aqui. Neve também. Neve, 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 neve. Não, não vou na aí. Mentira. Se mostrando, olha. Você é a perna emails aqui no local e ele udah ocorre para set nowhere de são? Escolar, vai ficar demoradinho. Não, é, já tá atumente pro Super 6q3 e não parte mais da batalha e da prudência. Continui o Tol Six. l tem umaât das cais de peso de 영화ção, né? Ah, eu joguei uma vez só pra genteETido até sair 100 mil É que nem com o Battlegrounds, começou aquelas folias todas, o jogo que é hoje. Eu curto jogo, na verdade, simulação, até de corrida, pode ser jogo que for. Squad, simulador, se começar com misturar joguinho de videogame, pra mim não vira. Aí vira fire, é gosto, eu acho fire. Eu gosto bastante, eu gosto de armadrez, é um jogo muito maneiro. Eu acho da hora também. É pra vida que seja um jogo de homem, cara, não de cartoon, credo. Ó, o cara tá lá, ó. Tá lá no bipézão lá, ó. Você tá aqui, Ranger, pegando o carro, ou não? Não, no bipézão lá. Você pode pegar, peraí, eu vou pra sorte aqui. Na hora que você vier, avisa que eu vou tacar uma M320 nele. Tem que pegar a M320 que eu tô sem também. Peguei o Sniper, ah, vou morrer. Vem pra cá, vem pra cá. Calma aí, segura, espera voltar. Ó, eles vão tentar descer a escada aqui, hein. Peguei o Flavinho, tomou o cabetório. Tomou no capacete? Hahaha. Ó, os caras tá fazendo fila aqui. Nasce comigo, nasce comigo. Os caras já estão invadidos, então preste pra invadir. Agora que eu tinha matado 5 em seguida. Tomei um Small linda ali. Tô segurando o respawn aqui, ó. Se alguém puder nascer comigo e jogar um suporte aqui, eu tô sem bala. 3 Minha chavei o F120, então vou até me посмотрим que tá com o riders. O Zeng Lee me pegou sem cabeça. O Zeng Lee é rápido. LSE ele joga de uau, ele joga de uau. É, mano, o BF quase tá quase perdido, que nem o BF3, só o hack. É gostoso matar esses filha da puta aí, ó. É, não, é um prazer enorme. Os caras querem morrer, mano. E os lixos se conhecem, tá ligado? Ele sabe quem joga com o hack. Sim, 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 sim. Porra, Deus que o tão louco ainda... O, vamos tentar manter a esquadra aí, ó. Da hora, hein? Vamos jogar outra partida com essa esquadra aí, ó. Bora, bora, tá vendo? Aí, vem com o legal aqui, mano. O que é isso? Delícia matar esse Tomas Turbando ai ó Uuuuhuuuhuuu Eu acho que o Tomas Turbando ai Faz tempo que eu jogo assim E vejo esse cara ai matando um nervoso no time drive Eu desconfio dele também Quem eu? Tão Masturbando Tão Masturbando Tá esquisada mal passa Eu peço cuidado de você Eu peço cuidado de você É cara eu acho que ele fica ligando Ele desligando porque tem o Rosario pra um pedido do louco É eu também acho velho Mesma coisa Dá pra perceber né Quando o cara tá Tá mitando né Sim tem Só lucha por baixo, lucha por baixo Vamos tentar evadir, vamos tentar evadir meio Tô indo baixo já closer Eu tô com pouca bala Vai 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 R16L Eles estão tentando evadir meio aqui ó Cara, eu ia fazer um skill louco, cara. Putz, acabou minha bala, mano. Cara, vai ser cara de fama, mas aí vai ficar com a tacinha aí. Olha isso, cara. Cara, deixa eu entrar a roda do malzinho. Tá aí, tá aí, ó. Invade, 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 vai de cima. Vai, entra comigo. Invade meio, vambora, vambora. Vamos tentar invadir embaixo, vamos tentar invadir embaixo. Vai de baixo. Invade de cima. Ah, mate, eu tô masturbando. Lixo. É, é um patão, meu. E aí, vocês estão lá no squad? Tomou cima aqui, invadindo a parte da C. É, eu acabei de morrer. Eu também. Eu acho que sou o único que consegue controlar o recolho da EK com cano pesado e tática. Mano, é mal fácil. É, tudo é treino, né? Sim, sim, eu jogo com a EK faz tempo. Um. 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 E depois que pegar a manha de jogar com o sniper pulando, aí... Aí vai ficar bom, tá ligado? Um. Da um rei, gente. Vale, deu aí. Bom encher a neve. Esse B no mal não vai nem falar nada. Olha, mano, na neve eu sou... Na neve eu sou muito bom não, vamos falar a verdade. A única arma que eu me domei na neve, na neve, é a nível em 416. Essa eu jogo bem na neve. Eu gosto de jogar essa arma também, mano. Ela é mais precisa de longe, né? Sim. Não, ela é muito precisa de longe. Você coloca a sua especialidade tática, ela fica perfeita. E ela não tem recoil. Não, não, não. 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 Nossa, o cara me pegou no... Corrida. Nossa, como assim? Deu só 63. E aí, peraí. Vamos ao neve com vocês então, vai. Vamos luchar essa porra. Ó, baixo. Luchar abaixo. podéismpränos, chau, no vouubra. Você tem um carro punta. Aqui, os piores ao palco. Queima sua puta. Vamos piare之後, pega aí. Precisamos de você na luta! Volta já pra cá! Vem comigo! Aqui está o futebol de médio, cara! Ah, está acabando! Ah, eu tenho dois tigres! Ah, você levou na vez dos dois! Levou! Eu também estou em Pavel! Filho da mãe ali! É, na neve eu já falei, eu não sou muito... muito bom não! Ah, eu estou... eu estou aprendendo ainda também! Hoje meu cadizinho está cagado! Ah, eu fiz 52 barra 9, está bom! Estava comparando com o meu, 42 barra... Pô, mas nós jogamos bem, velho! Estou louco! Ficou positivo, está bom! A squad inteira é positiva, é isso aí! Vamos jogar de novo junto, aí! Perdendo do Wesley! Pô Wesley! Perdendo a tira aí, cara! Perdendo para o Sniper, pô! Com mais dois times de lá, os caras estão jogando muito, cara! Fora os... Miracuzil, né, cara! Pô, eu estou jogando muito lá para o Xing Ling, aquele lá! O Z Ling, vagabundo! Muito jogando hoje! É bom! É bom! Tchau! Tchau!